É uma vantagem que eu acho que tem um aspecto emocional, moral muito grande aí, né? Porque o Grêmio há uma semana foi eliminado pelo Santos na Libertadores de uma maneira acachapante. E isso evidentemente deixa sequelas, deixa marcas. E o Grêmio conseguiu uma vitória, mesmo se joga bem, mesmo o São Paulo perdendo oportunidades, tendo as chances até mais claras do jogo, né? Finalizou mais. Então foi um índice de aproveitamento excelente, finalizou uma vez no alvo, venceu o jogo. Eu acho que no momento do Grêmio, vencer a partida não importava como, era o mais importante. E essa vitória pode dar ao Grêmio, evidentemente, uma nova vitalidade até para o jogo de volta. Claro que não tem um gol fora, então se fosse um a zero com aquele critério que ainda vale na Libertadores, seria melhor para o Grêmio. Mas ainda assim, acho que para o momento que o Grêmio vivia, esse resultado foi excepcional.